Chegarão em São Paulo em 19 de novembro as primeiras vacinas contra a Covid-19. Assim como o estado de São Paulo, o Paraná também aguarda por acordos para a liberação da vacina. Atualmente existem cerca de 200 vacinas em teste no mundo, a maioria com imunização de 90%. A população aguarda ansiosa a liberação, uma das medidas para que a vida volte a ter normalidade. E você, está aguardando pela vacina? Tomaria qualquer uma para ser imunizado? Olha, eu acho que assim, eu acho que é muito pouco tempo para se fazer uma vacina, para ser testada e dar para as pessoas, administrar nas pessoas. Porque tudo leva um tempo e está tudo muito rápido. Você não se sente confiável? Eu acho que não. Se liberar a vacinação em massa, você vai aguardar um tempo ou já vai se vacinar? Eu tive Covid, né? Eu tive Covid em agosto. Então assim, eu acho que precisa ser muito testado ainda. Não chegar e já ir vacinando assim todo mundo. Não tomaria qualquer vacina então? Não. Iria analisar bem então? Bem, agora se a maioria, se todo mundo começar a tomar e não tiver nenhum efeito colateral, aí sim. Ah, eu acho que todo mundo está ansioso pela vacina, né? E tomaria qualquer vacina? Ah, aquela que fosse aprovada pela Anvisa, sim. Que tivesse todos os procedimentos que exigem, aí eu acredito que sim. Tomaria então? Tomaria. E o que você acha dessas pessoas que muitas vezes estão se recusando ou não acreditam aí na eficácia da vacina? Ah, eu acho que é pelo fato de ser a primeira vacina, tem muitas coisas aí, uns dizem que vai ser bom, outros não. Eu acho que é o medo também, né? O medo da população. Ah, e com um pouco de medo. Não tomaria qualquer vacina então? Não tomaria. Iria analisar o que você tem medo? Ah, eu não tenho muita credibilidade, a gente não sabe, né? A gente fica ansiosa porque, ai, tanta coisa acontecendo de ruim que a gente fica só com pensamentos ruins, então talvez não tomaria. Iria aguardar um pouco então? Sim, com certeza. Ansioso, esperando com muita esperança. E vai tomar vacina? Com certeza. Independente de onde foi criada? Se for aprovada pela Anvisa, né? Se for a chinesa fabricada no Butantan, com certeza. A gente vê que muitas pessoas ainda têm medo, né? Muita polêmica. O que você acha dessas pessoas que muitas vezes não querem tomar vacina? Não, isso é besteira. Tem que se vacinar que é a única forma de prevenir o coronavírus, né? Apesar de várias vacinas apresentarem bons resultados, ainda não há uma previsão de quando toda essa situação será resolvida. Laboratórios e empresas do mundo todo trabalham para acelerar o processo e eliminar a pandemia. Porém, os especialistas lembram que mesmo liberada e mesmo que aconteça vacinação em massa, nenhuma vacina é 100% eficaz. Laboratórios e empresas do mundo todo trabalham para acelerar o processo e eliminar a pandemia.